Olha, agora é a vez da Tcharo. A Tcharo, você que assiste o Shop Tour, conhece. Eles inauguraram há três semanas atrás, fica aqui no Brooklyn, tem preço muito bom, trabalha com moda feminina, masculina, unisex também, porque tem um montão de coisa. Só produtos de qualidade, facilitam o pagamento, certo, Roseli? Falei tudo certo ou falei alguma bobagem? Tudo certinho. Tudo certinho? Tá? Eles fizeram semana passada e acabou tudo. Inclusive, pessoas ficaram falando, poxa, não tem mais, não sei o quê. Eles colocaram produtos novos, porque aqueles lá já foram. E tem umas coisas, lançamentos aqui, legais, ó, pra começar a mostrar pra você, bermuda tipo ciclista. Me diz uma coisa, aqui é laicra, viscose com laicra, né? Viscose com laicra. Quanto é que você vai fazer essa bermuda? 4.500. Tem nessas cores aqui. 4.500, tá super bom, esse aqui é lançamento. Aqui, ó, alpargatas. Quanto é que você faz essa alpargata, hein? 2.250. 2.250, vamos fazer o seguinte, volta aqui pra mim um pouquinho, vem cá. Você não tinha combinado que ia fazer 2.100? Mas agora é outra gravação. É outra gravação, mas vai ser 2.100, tá? 2.100, gente, 2.100. Tem várias cores, ó, 2.100, legal, com solado de crepe. Roseli, aqui, ó, camisetas. Essa aqui é unissex, né? Ela perdeu o controle, ela não para de rir. Vamos ver se ela para. Posso continuar? Aqui, ó, volta pra cá. Camiseta por 2.400, né? 2.400. Aqui também é lançamento. Chega, nossa menina rindo, ela vai ficar sem graça. Aqui também é lançamento, ó. Lycra com viscose, fusô com peseira, voz alto. Quanto é que você faz? 6.900. 6.900. Essa camiseta o que que é, Rô? Viscose? Viscose. Viscose, bonito, hein? 3.600, tá? 3.600. E pra terminar, camisetinhas bonitinhas. Saindo por quanto? Tá aqui o preço. 1.400. 1.400. 1.400 cruzeiros, tá? Anota aí, ó. Tcharo. Facilita o pagamento. Domingo eles estão aqui das 10 até as 6. Essa promoção vai até quarta. Até quarta, tá certo? Até quarta, né? Até quarta-feira. Endereço é rua Guaraiuva 528 no... Clean. Acabou. Agora pode rir. Acabou. Acabou.